Olá galerinha do YouTube, estou de volta com esse vídeo aqui para vocês com essa placa-mãe Gigabyte GA-VM900M fazer um vídeo para mostrar um defeito que aconteceu com essa placa aqui para vocês eu vou ligar aqui a placa galera para vocês ver o que está acontecendo ligando a placa aqui galera e ela fica assim apitando esse apito aí um apito, um bip longo e aí eu descobri o que é, vou mostrar aqui para vocês o defeito para vocês consertarem o que aconteceu na frente de vocês vou desligar aqui a placa e eu vou fazer a substituição da memória isso mesmo, vou trocar aqui a memória e vocês vão ver vou colocar uma outra memória aqui no lugar dessa aqui para fazer a troca da memória é muito fácil vocês vão puxar esses pinhos brancos aqui para o lado para o outro e a memória já sai, ela solta vai colocar outra, estou observando essa marcação aqui para ela casar certinho com essa que tem aqui no pente de memória senão o pente de memória quebra você coloca aqui de um lado, coloca do outro ela tem que casar certinho aqui ela tem que casar certinho aqui aí é só pressionar os dois lados ver se está bem preso aqui as bordas brancas aqui que seguram a memória e pronto e agora você vai fazer a próxima etapa que é ligar a placa aqui para ver o que vai acontecer se ela vai continuar pipando ou não ligou o que está ligando galera infelizmente eu não posso tirar esses ruídos aqui porque minha loja fica na frente de rua aqui mas estou mostrando a vocês que a máquina está ligando simplesmente troquei a memória esse bip que você estava vendo na máquina aí esse bip foi a memória que estava bom ok? espero ter ajudado a todos com esse vídeo super simples e pronto valeu!